DJ Rio do Marlé A Lourinha quer, a Morena quer, ou ele já quer dançar no lambadão A Morena quer, todo mundo quer, pra fazer, pra fazer A Lourinha quer, a Morena quer, ou ele já quer dançar no lambadão A Lourinha quer, a Lourinha quer, ou ele já quer dançar no lambadão A Lourinha quer, a Morena quer, ou ele já quer dançar no lambadão E chega mais, e chega mais, pra fazer, pra fazer O alacocha, que chega mais, que chega mais Pra fazer, pra fazer, o alacocha O alacocha, o alacocha O alacocha no meio desse bordão O alacocha, o alacocha O alacocha no meio desse piseirão A morena quer, a lorinha quer Todo mundo quer dançar no lambadão A menina quer, o rapaz já quer A mocinha quer dançar no alacocha O alacocha, o alacocha O alacocha, o alacocha O alacocha no meio desse bordão O alacocha, o alacocha O alacocha no meio desse bordão A lorinha quer, a morena quer A ruivinha quer, capa do lambadão A morena quer, a freguinha quer A galinha quer dançar no alacocha O alacocha, o alacocha O alacocha, o alacocha O alacocha no meio desse bordão O alacocha, o alacocha O alacocha no meio desse bordão O alacocha no meio desse bordão O alacocha no meio desse bordão Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí